O nosso entrevistado especial de hoje é Luiz Pradela, diretor da Bahia Farm Show e vice-presidente da Federação Brasileira de Plantio Direto. E o assunto é essa tecnologia que revolucionou a agricultura há quase 50 anos, o plantio direto. Pradela, que benefícios o produtor vai ter com o plantio direto quando ele insere essa técnica lá na sua lavoura? O plantio direto é uma construção de uma ideia, é você mudar de um sistema convencional que foi desenvolvido pelo homem e trabalhar literalmente contra a natureza, fazer revolvimento de solo, enfim. E produzir com isso mais palhada sobre o solo e principalmente raízes, porque quando a gente fala em plantio direto, a gente lembra muita palha, o chapéu na cabeça, mas é muito bom lembrar do que está dentro do solo. Então o benefício que o produtor tem é a melhoria constante do solo com raízes e aí por aí vai a rotação de culturas, quanto maior o número de espécies empregadas no manejo melhor, e também a vida biológica do solo que vai se beneficiar com isso e aí nós vamos ter o grande benefício que é a natureza trabalhando a favor da produção. E daí, então, podemos dizer que nós temos uma produção agroecológica. No solo, que benefícios ele traz falando em questões químicas, físicas e biológicas? Na questão química, a gente tem que preparar o solo com corretivos. No caso, vamos falar aqui do nosso solo de cerrado. Nós temos um solo fraco por natureza, uma vegetação baixa por natureza também, que sofreu durante muitos milhões de anos queimando, inclusive, quando tem combustível ele queima, porque tem uma época do ano seca, seis meses. Então, os benefícios do solo, após a correção e a implementação também de outras plantas de cobertura, é que você vai estar diversificando ali e vai estar fazendo um sequestro de carbono em forma de matéria orgânica, o que melhora o armazenamento de água e a vida microbiana do solo. Aí a presença de micro-organismos que se vê a olho nu, como é o caso de minhocas, e de milhões deles, de bactérias e fungos que vão compor a vida do solo, beneficiando as raízes das plantas. E aí, então, reciclando nutrientes que, por hora, podem estar perdidos pela lixiviação e com raízes mais profundas de utilização de gramíneas e braquiárias brisantas, vão fazer a reciclagem desses nutrientes e também abrindo canais para as raízes das culturas seguintes, que é o caso da soja, do algodão, que tem um sistema radicular não muito especializado, vamos dizer assim, em exploração de solo. As gramíneas são muito mais especializadas na retirada de nutrientes de solo pela forma de cabeleira dessas raízes. Então, esse é o benefício grande da melhoria do solo. Falando em termos de culturas, você citou a soja e o algodão, que são bastante cultivadas aqui no oeste da Bahia, no Mato Piba especialmente, mas falando em panorama Brasil, como que está o sistema de plantio direto para outras culturas e para outras regiões do Brasil? A gente tem dados do IBGE, por exemplo, do ano passado, que apontam Mato Grosso, Rio Grande do Sul e a própria região aqui do Mato Piba como os estados que mais fazem plantio direto. A gente pode falar que vem aumentando ano a ano essa conscientização do produtor em relação à conservação e também aumenta consequentemente a sua produção. Sim, inclusive o plantio direto nos últimos anos, ele veio tomando grandes proporções realmente e está melhorando muito a qualidade do plantio direto, porque nós temos muita área no Brasil e em outros países também com semeadura direta, que é uma sucessão de culturas, a soja e milho e depois soja e milho novamente ou em determinados locais que as chuvas são mais curtas, o período de chuva, às vezes a soja fica em pousio e aí se faz semeadura direta de soja na próxima safra. E nos últimos anos a gente vê que realmente o plantio direto, os produtores estão colocando aí a cultura do milheto, a cultura das braquiárias, o consórcio de milho com braquiárias, com pânico, com brisanta, tem aumentado muito. E hoje o grande desafio é a gente começar a pensar em outros modelos de produção também, agregando mais do que uma cultura ao processo de produção, tanto na cultura comercial, quando se planta milho, temos hoje a hegemonia praticamente das braquiárias. Mas por que não uma crotalária, por que não um feijão guandu, por que não um estilosante, no meio dessa cultura também, junto com as braquiárias, dividindo aí o espaço, porque nós temos os benefícios das micorrisas, das bactérias e das raízes, esse complemento, e quanto maior o número de espécies, melhor. Então na sucessão, quando vai se fazer a planta de cobertura, com um pouco de água que resta, já há uma grande iniciativa de começar a misturar sorgo, milheto, com braquiária, com crotalária, e fazer aí três, quatro, cinco, talvez dez espécies, algum especialista falando em a gente trabalhar com até 25 espécies ao mesmo tempo. E é isso aí que realmente vai cada vez mais enriquecer a vida do solo, pela diversidade de raízes, pela diversidade também do sistema radicular de cada planta que está inserida no processo. O que a gente pode citar, para finalizar a nossa entrevista, de desafios desse setor ainda? O que ainda impede que muitos produtores, ou mais produtores, usem o sistema nas suas propriedades? Eu acredito que o insumo mais importante, para começar a responder a sua pergunta, ele chama-se conhecimento. Então muitas vezes, não só em plantio direto, muitas vezes nós não fizemos alguma coisa que é muito bom para nós, que seria muito bom para nós, por falta de conhecimento. E às vezes a gente coloca as mãos, e os pés também, contra esse conhecimento, e não deixa ele entrar na propriedade, para começar a mudar o sistema. Então o conhecimento, a busca pelo conhecimento, a gente diz que esse insumo é importantíssimo, ele está entre as nossas duas orelhas, que é o nosso cérebro, que é quem vai determinar isso, para se fazer esse trabalho, porque já são praticamente 50 anos do início do plantio direto no Brasil, e com muitos casos de sucesso. Então eu diria que o conhecimento é a chave da mudança, é buscar o conhecimento e iniciar a mudança. E também não existe uma receita de bolo pronta para isso. é cada um de nós produtores, buscar entender o processo e criar o processo para dentro da propriedade, para dentro do talhão, e às vezes até para a parte do talhão, tem que fazer alguns procedimentos diferentes aí. E aí cabe a observação de cada um de nós, melhorar o nosso entendimento, e observar o que a natureza está nos mostrando. E hoje temos muitas tecnologias para nos ajudar nisso, que é fotos de NDVI, enfim, fotos com drone, de satélite. A tecnologia está aí para nos ajudar como ferramenta. Perfeito. Muito obrigada, Pradela. Obrigado. Obrigado ao AgroLink pela oportunidade. É o site que eu acompanho há anos. Recebo e-mail diariamente de vocês, tenho procurado me manter informado também. Obrigado.